O time beltronense foi ao Rio Grande do Sul enfrentar o Erechim na manhã do domingo. A estreia na Liga Nacional foi de derrota para o Marreco. Kleber marcou o primeiro e o segundo do time gaúcho. O goleiro Carlos do Marreco ainda defendeu essa cobrança de tiro livre no segundo tempo. Final 2 a 0 Erechim. O próximo desafio do time sudoestino pela Liga é na próxima segunda-feira contra o Cascavel no Ginásio Arrudão.